Música Bom, hoje eu vim jogar a Luzinhos, eu juntei um monte de cabeçudo maldito Tem eu, o Tenchi, o Khan e o Tristan E nós vamos jogar isso em time, onde serão basicamente 2 contra 2 Bom, e aí Tristan? E aí Inês, suave? E aí Khan? E aí Tenchi? Opa! Então, como que a gente vai saber pra descobrir os times? Pode ser pelo Tab Ah, pelo Tab? Como assim? Quem tem mais que o é time, 2 contra 1 Ah, tá, beleza Cheguei hype Claro, com certeza O que é isso? Não? O que é isso, você testa na gente? Legal, né? É, óbvio O que ele fez? Ah, ele foi de frente Ah, tá, é aquele que vocês vão morrer, dependendo de quem aconteça, né? É, do Berserker Que triste É o Mil Homens É, foi mal, mano Caraca, que foda O primeiro que vem vai tomar um salve Ué, não vai adiantar nada mesmo? Não vai adiantar nada Não vai adiantar em nada Eu não sei, vocês vão conseguir nem me acertar Porque eu tô usando bloqueio de armaduras, caramba Tipo... Ah, mano Ah, olha, vocês saíram vivos ainda Tipo... GG era? GG, GG? GG demais, pô, vocês saíram vivos Mesmo Tenchi tomando um cacete aqui agora Oh, rap, já tá armeado já, parceiro Fica tiga Ah, o Tristan também tá... Oh, vem cá, mano Vamos discutir qual vai ser o time, na moral Não é melhor esperar o Teba acabar Que aí vai rezar a partida? É, pode ser, claro Deixa eu só bater no Tristan aqui Falou, Tenchi Tá bom, mas todo mundo cai aí pro rei Ah, você tá brincando, né? Ah, por favor Que que é isso? Vamos pra última dança aí, né? Ah, tá, entendi Deixa eu levar o Tristan, pronto Nossa, acabou com o Tristan, você não levou ele Gente, gente, olha quem eu peguei Olha quem eu peguei Olha quem eu peguei Olha quem eu peguei O motosserra Oh, sério? Caraca, que irado É espada? É como se fosse espada? É como se eu virasse a gente também mesmo Só que, tipo Pra me transformar Eu tenho que pegar sangue Que irado Então vem aqui, né? Cara Vai ajudar muito se você não tá Nossa Eu avisei pra você que não ajudava muito, Enchi Eu tô vivo Olha a tua vida Aí, acabou Olha a tua vidinha, mano Arrebentei tua vida, cara Bom, vamos discutir então qual vai ser o time, fechou? Vamos Botar no mapa aqui A gente pode tirar isso lá no... Agora é o modo, qual modo vocês querem? Não, tudo menos replication Retake 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 é muito bom É, que que é isso? Ah, e aí galera? Eu não sei o que muda de retake então Alguém quer comprar alguma coisinha? Mano, sei lá, mano Anda aqui pela parede, por favor Onde é aqui? Onde eu tô aqui, por favor Tá Ixi Socorro Ah, tá O cara tava grudado ali, todo preso, todo ferrado Bom, vamos lá então A gente pode tirar o time fazendo tipo um clássico 2x1 Como é que faz 2x1 no Roblox? No chat, no chat No chat, é exatamente A gente é todo mundo junto Que merda é assim? Aqui, você tem muita hora A gente pode escolher o nosso kit de poder, mano Sério? É Já escolhi Também Ah Eu escolhi esse aqui Ah, não sei o nome das coisas Vamos no 2x1? Bora, bora Então vai, no 3 todo mundo manda, vai 1, 2, 3, vai É eu, Hilton Não, não, vai, vamos de novo Calma, de novo 1, 2, 3, vai Não, não é possível Não é possível Vai 1, 2, 3, vai Caraca, não é possível isso não, mano E aí, galera? 1, 2, 3, tá bom Não é possível Tá difícil Não, vamos jogar quem pô Eu acho que é mais fácil, mano Por que jogar quem pô, mano? Vamos jogar quem pô, mano? Vamos jogar quem pô no Roblox, idiota É? 1, 2, 3, vai Ih, galera Bom, eu tinha mandado um, cara Eu e o Tristan Ah, então tá, então você é o Tristan Eu e o Tristan, tem Chica Beleza, vambora Vamo ver quem derrota mais pessoas aqui O time que derrota mais ganha, fechou? Beleza Vem cá, Tristan Como é? Como é sua skin, Tristan? Ah, tá, já vi já Você é um Luffy É, então Beleza Qual que é o seu poder? Qual o poder que você pegou? Dá as lâminas Óbvio, cheguei aí, cheguei aí Mas com certeza é um bem ruim Ah, é um Jigamesh, ele É, óbvio que eu peguei um Jigamesh, véi Ele é bem... Que isso? É oriziana, ué Não, você não tá entendendo Tinha algo me acertando Caraca, o Jigamesh é meio ruinzinha, né? Ô, que isso? O Tristan é só de longe, mano O cara é a longa distância Então, eu também sou Eu também sou Só que o meu, tipo Tá meio treta aqui, véi Porque é muito lerdo Do Jigamesh pra acertar, mano Não, mas quando você pega uma distância aí Opa Aqui já foi É, quando eu pego uma... Ele levou um já? Já GG, eu... Tá suave, tá suave Voltei mais forte Eu Tenghi tá à distância Então ele vai apanhar muito de mim, véi Se ele não conseguir chegar perto Hype Ah, eu desisto, mano Esse cara é muito chato, mano Tenghi Eu não vou conseguir me matar agora Oxi, por quê? Volta aí, chefe Vem cair, né? Ué, eu tô matando quando Tenghi aqui, mano Então vem cá, Tristan Vem, vou chegar junto aqui Derrotei Tá, eu descobri... Eu descobri como usa meu poder Legal, valeu Oxi Eu descobri no final dele como usa meu poder, mano Só tem um problema Se é com as minhas lâminas, acontece o quê? Não, vocês não vão ganhar de mim Vocês não vão ganhar de mim Tá Tenghi bem logo Relaxa, olha que eu peguei ele O quê? Ah, tu pegou o Death Note? Tá brincando É sério? É óbvio Oxi Valeu Eu escrevi seu nome e eu morri por você É porque você é mais fraco do que eu Obrigado pela kill Ah, cara Ajuda aqui, ajuda aqui Vou ajudar como, mano? Tá bem que o Tenghi me deixou com a vida full Valeu Tenghi, obrigado Mano, é dois com o Tenghi É Eu não tenho culpa, mas eu peguei uma espada bem poderosa Não é um problema de espada Eu não consigo chegar perto deles Então... Como que eu te falo isso? Eu não vou falar porque senão o cão pode... Ficar muito feliz Então eu vou poder... Não, não, pronto Você vai descobrir logo, logo Que merda essa tá usando o maluque block? Ele fica de pedra Oxi, ele morreu? É claro Eu não tinha lâmina, eu tive que me derrotar de algum jeito Ah É Pega ele Tenghi, pega ele Tenghi Agora eu pego, agora eu pego Bora, bora A gente tá com a mesma espada Calma aí, eu tô descendo aí, eu tô descendo aí Eu corro Eu tô descendo, eu tô descendo, eu tô descendo Cadê você, velho? Oxi, o Tenghi tá de CS Que? Gente, vamos Mano, os caras é muito chatos que eles ficam a distância, mano É, não dá pra jogar, mano Oi Gostou? E aí, eu sou o Eleven Vou te salvar, vou te salvar Vai salvar quem, velho? Já tá morto, mano Não tá não, mano Tá sim, acabei de matar Acabei de matar, velho Não tá ainda, calma aí Ah, bom, tá bom, toma aí Tenghi isso É, Tenghi Tá safe, tá safe Acho que ia ser... Ah, tô do céu, Tristan, pega Ah, agora que ele tá morrendo Agora é tudo seu, né Tá bom, então Agora é tudo seu, né Ué, mas levou, do mesmo jeito Tristan tá com 4 kills Ei, te derrotei, pronto Acabou Quê? Você derrotou aonde? Nem foi Derrotei, derrotei Tenghi, eu tô bem forte agora Tá mesmo? Uhum Caramba, tem a melhor noção do que pegar, velho Tá, vou pegar esse aqui Peguei um bom agora, o... Olha, talvez esse aqui seja muito bom Talvez não seja muito bom, tá, o Tristan Mas só que a gente tá muito na frente, velho A gente tem 6 kills Pô, eles tão sendo humilhados, hein? Sim, totalmente Não, não dá, mano Os caras jogam... O Tristan se joga na longa distância Aí, ó, pronto, pronto, pronto Pronto, o quê? Já separamos Já separamos Vem, vem, vem Pode deixar comigo, Dio Sai, sai, sai de perto Já era, Khan Ai... Matei o Tristan, matei o Tristan Boa Já era, Khan Ele tá de shot, cara Pois é Pra tu ver E aí, Tenchi? Ô, meu poder, ele tira minha vida, mano Acabei de ver isso Cheguei, rapaziada Eu vou chegar no tiro aqui Já era, Tenchi Ah, morreu Caraca Ó o Khan ali Uuuuh, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto Errou Beleza, ele errou Nice Ele usou o ataque, o teammate errou Caraca, tu nasceu com esse ataque? Sim Que irado, porque não tem algo foda assim É que aqui não tem as baninha branca aqui, você tem que pegar só no... Alguém tacou uma coisa na minha cabeça, mano Pronto Ah, peguei o G-Smash Tô chegando, tô chegando Tem que saber usar ele Oh, meu poder não faz nada, meu poder não faz nada É, por isso que eu falei, tem que saber usar ele, pô Só que você não sabe usar e fica meio complicado, viu só? Não é tudo tão fácil quanto parece Aí, agora você acertou É quando acerta, acerta um monte Mas eu queria que bater, mano Como assim? Como é que bater, ora? Sabia que eu posso fazer isso aqui, ó? Deixa eu ver se vai funcionar Morrer pra mim? Não, ficar do seu lado Porque se eu ficar do seu lado, você não consegue me acertar com tanta facilidade Tá vendo? Você entendeu agora? Você tem que ficar longe de mim Não, acho que minha teoria tá meio errada, cara Por que? Você não tá me acertando nada Por que minha teoria tá errada? Viu só? Você não vai morrer Ah, mano, o poder é muito ruim, mano Tô tendo muito azar, cara Não, é porque você é ruim Eu ganhei usando isso aí Viu só? Ah, mano Tá quase... Morreu Valeu Opa, cara Deixa ele cair Deixa ele cair Eu tô ligado Quando ele cair, ele tá morto Relaxa, caiu Ah, ele se resetou Que cara feio, cara Vai, cara Meu Deus, que cara E aí, Tristan? Sou eu? Perdão, perdão Tá, vamos derrotar o Tenchi aqui porque ele é fraco Vai lá, vai lá Boa sorte Tá bom Pô, traz uns inimigos mais difíceis, mano Vocês estão muito fracos Então toma, então Tristan, mas esse sou eu, idiota Não, você tá brigando com o Tenchi Não, não Eu sei, mas ele tá confundindo com você E ele vai morrer ainda Viu? Matei Ah, mano Eu não matei ninguém, mano Ah, não, matei dois E aí, Khan? Ué, Khan Um dos dois você matou era o Khan Só pra avisar O Khan tá com o martelo do Thor, mano Uh Eu levei um Tá, legal Boa, que eu tô com a arquiteturação Pode deixar comigo Hummm Que que é isso? Caraca, isso aqui parece ser legal Caraca, eu peguei Calma aí, tô voltando, Tristan Relaxa Calma aí, calma aí, Tristan Pronto Pronto É meu, é meu É meu É meu Levei o Khan Levou o Khan? Tá vivo ainda Derrotei, derrotei Agora vem, vem Pode vir Tá bom, agora levei o Khan Mas daí você atrapalhou também Só pra deixar bem claro Eu nunca tinha usado isso, cara Caraca, que merda é essa aí? Ah, eu ganho vida Legal Fortinho Bacana Pode vir Nossa senha Tá bom então Cê pegou esse poder pra isso, mano Eaaah Bom, aparentemente sim, né Pra um pouquinho mais, mano Tipo... Toma cuidado aí, mano. Esse estrela aqui eu achei bem merda. Eu sei que ele era mais forte. Ele é bom, mano. Só que tem que saber usar. Que nem o Jigis Mesh, ó. Ah, tá. Pronto. O Jogamé. O Jogamé é super fácil usar. Bom, vocês têm 5 kills. A gente tem 12. Vocês estão quase lá. Parabéns. O que é um deus aqui, hein? Mano, acho que isso é de Jojo. Não, eu entendo. Mas, bom. Eu vou ver. Eu tô pegando as coisas só pelo nome. Literalmente, mano. Eu também. Não sei o que é nada. Eu também. Que? Ok, isso aqui é legal. O Tristan põe um forte. Ainda bem que ele não sabe usar. Ah, tá. É isso aqui. Legal. Tomou logo um Kamehameha na cara. Caraca, isso é um Kamehameha mesmo? Aham. Eu acabei de tacar o Tenshi pro outro lado do mapa. Licença, né, Tristan? O meu poder é muito forte, mano. Desculpa. O deus é que é muito merda. Não é, não. Não é, não. Cara, eu achei. Licença, Tristan. Licença, Tristan. Tipo, ele não é muito acertável. Tipo, ele volta super rápido. Ai, merda. Ele volta super rápido, mas ele, tipo, não é acertável. Tá pronto. Mandei você pro Void. Nossa, me derrotou, me derrotou. Ele é muito forte, mano. É, o da hora dele é que eu posso tacar a pessoa pra fora. Tô chegando. Não. Opa, enganei. Acabou. Ah, não. Nossa. Ah, galera, vocês quase ganharam, pô. Só foi 14 e 16. Ah, não, não, não. Vamos mais uma. Só foi 14. O mesmo time? O mesmo time, meu time. Tá bom, beleza. Eles tiveram sorte. Eles tiveram sorte. Eles tiveram sorte. Se doeram. Se doeram. Sim, sim, sim. Se o Tristan tivesse pegado aquele bagulho louco lá de... No longo de distância, a gente teria ganhado. Cara... Desculpa de mal perdedor. Cara, vocês também pegaram o longo de distância. Tem gente tentou até me copiar. Ele pegou o Jigamesh. Ah, mas eu não peguei o longo de distância. Ah, mas você não quis. Mano, eu nem tinha visto que era o Jigamesh, mano. Cara, tu clicou e leu. Como que você não viu? A mesma coisa que eu falava que eu não vi. Que era o Deus Requin agora. Eu li. Tu só sabe perder mesmo. Não, não. Sai e vê, mano. Agora a gente vai jogar melhor. Acontece, mano. Gente ruim. Não, a gente vai jogar melhor, mano. Gente ruim anda junto. Que isso, cara? Uh! Tô morto. Ai, ai. Uh! Que foda. Agora é diferente. Que que é isso aqui? Tá. Ô, cã. Hum. A gente ganhou, mano. Por que você tá falando isso? Ah, porque você pegou o negócio. E aí, de boa? Opa. Vem. Tá. Tô aqui. Estamos na trocação insana. Tudo bem? Isso, mano. Nos poderes é muito ruim, mano. Achei que eram melhores. Tudo bem? Tipo, eu tô aqui ainda. Eu tô aqui ainda. Eu sei, eu tô te vendo. Tá bom. Separou meus poderes. É isso que você fez? Mano, eu acho que sim. Legal. Eu queria saber como é que funciona o meu terremoto. Nossa, nossa, nossa. Oh, que legal. Ah, ele pegou o negócio do speed, mano. Ele é muito rápido, mano. Caraca, que irado. É Demon Slayer. Caraca, você é muito massa. Eu queria saber o que é esse delírio aqui. Eu peguei um bagulho chamado delírio, só que eu não consigo usar de jeito nenhum, velho. Mano, o cara vai perder pra âncora, mano. O cara vai perder pra âncora. Eu tenho certeza. Pronto, te matei. Bom, a primeira kill foi nossa. Tá triste, não? Mano, eu tô na trocação insana com o K. Só pra... Só que agora, bom, eu fui pular e me matei. Não! Que isso? Prega amaldiçoado. E o Tristan lutou muito agora, mano. Sério? Caraca. Eu peguei do Zenitsu. Você pegou do Zenitsu? Peguei. Contrato de pedra? Olha, acabei de fazer um contrato aqui. Não sei pra que serve, tá? Ô, calma aí. Deixa eu ver um aí, parceiro. Por quê? Porque é pra ser justo, né? Tá, peguei uma kill aqui do Tristan. Olha o que eu tenho, gente. Me protege, cara. Me protege, cara. Eu tenho um cooldown. Vai, 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 vai. Cara, eu tenho um stone contract, só que não sei pra que serve. Ah, legal. Entendeu? Entendi. Nossa, o negócio do Zenitsu é muito ruim pra você usar, mano. Cara, entendi. Toma! Foi um hype. Foi sem querer, mano. O bom é que ele me deu a abertura, valeu. Aí eu vou lá e me matei ele. O Tenchi foi de base aqui. É, então. É que ele me deu... O K. tava me matando e ele me deu a abertura. Porque o K. tava prendendo meus poderes. Mas valeu, tá certinho. O que isso aqui faz de novo? Deixa eu ver, tem como usar de novo? Vai lá, Khan. Opa. Pronto. Quase levou eu e seu amigo. Nossa, faz o que foi. Quase levou eu e seu amigo. Caraca, esse stone contract é bom, velho. Caraca. E aí, Tristan? A gente já tá, tipo, meio que... Meio caminho andado pra ganhar esse aqui, né? Ô, é só a gente fazer mais duas kills aqui do... Ô, da hora que tem aqui, Tristan? Mano, eu peguei o Deus Reiki aí também. O que ele faz? Sei lá, não entendi até hoje. O que aconteceu? Você vai transformado em gelo dessa vez. Pelo seu amigo. E aí, ó, magia? E o seu amigo? Foi eu? Mentira. Foi mal, Tristan. Antes eu te mato. Deixa eu me coer. Deixa eu coer. Eu sou morto por Inemajon. Meu Deus. Antes eu do que eles, né, velho? Vai virar pedra. Vai virar pedra. Eu? Não, porque eu tô... A não ser que você mosca um pouquinho. Ué, por que eu não tô conseguindo fazer o contrato em você? É três vezes, mano. É três vezes. Não, não tem três vezes. Eu posso usar o contrato em você quantas vezes eu quiser. Tipo, literalmente. É quantas vezes eu quiser. Isso, Yamato. Achei que a gente falou. Encontro. Magic. Cara, já tá 5x3 pra nós, né? Tá bem próximo dessa vez vocês, pelo menos. Então, tá mais escutado essa aqui. Aham. O que você faz? Olha aqui a cor dele aqui de novo. O que você faz? E aí, Tessai? E você no chão? O que é isso aí, Tessai? Mano, não sei. Ah, tá. É aquele lá. É aquele lá. Legal. Legal. Quem vai sofrer é você. Tem tempo essa merda? Tem, tem, tem. É um tempinho aí. Então, beleza. Mentira. Ele pegou o médico, mano. Deixa eu matar esse médico aqui. Nossa, eu congelei o médico, mas não congelei ele, mano. Valeu. Saí vivinho. Valeu, Tessai. Eu saí super vivinho daquilo lá, mano. E eu pensei que eu ia morrer praquilo. Bateu o Tristan. Ok. Opa. Ah, mano. Esse médico é muito chato, mano. Tô chegando. Relaxa. Ah, sério? Pô, o cão veio junto. Cadê você? Você tá chegando correndo. Vai, calma. Cheguei. Chegou aonde, cara? Ah, ele tá aqui já, ô. Você morreu porque eu sou o melhor, cara. Cara. Calma, tá, Raipi. Calma. Vou deixar pra você, eu vou deixar pra você. Na verdade, ó. E aí, Tristan, se eles votarem, eles vão empatar. Ah, cadê você? Oxi. Me jorou. Batei o Tristan. Meu Deus. É, agora ficou sério, hein. Safe, safe. Vem, meu. Tô aqui. Ele não vai vir, não, ó. Porque se liga. Espera um pouquinho, cão. Pronto. Pode vir agora. Oh, eu ganhei um poder novo. Chamado, tipo... Só que eu tenho que teotar vocês quatro vezes pra conseguir usar eles. Nossa, mano. É, meu. Senão não vai usar nunca. Tô chegando, calmo. Aí. Sem pressão. Foi? Não foi? Nossa, essa porcaria da Light é muito forte, cara. O pior é que eu não sei usar ela no começo. Mano, ela é muito forte. A Light é, tipo, muito, muito, muito forte, mano. Não tem comparação. Sai de perto de mim, cara. Oh, boa. Peguei o que eu mais gosto. Calma aí, Tristan. Meu Deus. Tô tentando. O Tristan tá em outra dimensão já, ô, parceiro. E o Khan foi também? Não, eu tô aqui. Ah, tá. Então é você. Ah. Tá, tamo na frente. Que isso? Oito? A seis? É isso mesmo? É isso que eu tô ouvindo? Cara, hoje não, hein. Cara, o Khan tá... O Khan tá com os poderes surreais, mano. Um dia é da Kassi e outro do Kassi. Vem, meu. Ah, de novo essa merda, sério? Vai todo mundo junto. E aí? Vai todo mundo junto. Uh, calma. Ah, eu acho que é... Raid? Putz, chegou uma raid, ó. Vai todo mundo junto pra subir a dimensão. É, legal. Matei um. Boa. Engraçado, hein, Khan? Eu ainda corrii ele. Vai, ele? Vamos, Metal Box. Funciona! Caraca, mano. Que poder bosta, mano. O Ender já vai de vez. Não, ele não morreu. Caraca, graças a Deus. Ele vai morrer agora. Ele vai morrer agora. Eu não acredito, velho. Ele virou ferro, mano. Que isso, mano? Como você... Ele leva muito pouco. Morreu. Cara, é sério que o Khan pegou as duas kills, velho. Era pra mim ter pego uma. Nossa, eu tô pegando poder merda, mano. Compensação da outra. Eu peguei os poderes muito foda. Você que tu pegou a sua merda. Você me deu o azar, mano? Ganhei, gente. Só pra achar claro, tá? Pronto, falou, Khan. Relaxa, Khan. Relaxa, Khan. Eu vou virar. Cara, toda vez que você fala isso, você sempre perde. Poder louco. Oh, Raip. Só pra sembrar água. Oh! Ah! Que merda é essa? Ele é um boss agora. Vem aqui descobrir. Ele é um boss? Aham. Ah, que roubado, mano. Vem aqui, vem aqui. Ô, Khan, cuida dele aí que eu vou cuidar desses monstrenhos aqui. Suave. Ah, legal, teleporta. Deixa eu pegar esse aqui que é importante, né? Que isso? Ah, tá. Vou ter que matar o Khan. O Khan tá... Não! Eu só não entendi porque a kill do Khan contou pro Khan, não pra mim. Você vai ficar com o boss pra sempre, é isso? É, até eu morrer. Ah, tá. É os mesmos poderes sempre. Bacana. Entendi. E aí, Nê? Vai ficar correndo? Sim, é claro. Tu é boss? É, beleza. Ai, cara. Eu não sei que merda tu faz. E aí, Tristan? Pode vir os dois. Pode vir os dois. Eu deixo. Cara, ele é boss. É muito difícil, velho. Pronto. Ah, mas a boss da gente é até de boa. Mas é o Tenchi, então... É, só ser alguém um pouco melhor como boss seria um problema bem grande. Tem certeza disso, ó? Ainda bem que eu Tenchi. Tem certeza? Vem aqui, vem aqui perto, vem aqui perto. Ué, pra que eu vou aí perto? Eu vou fazer uma estratégia legal. E aí, cara? Você não vai colocar em mim, né? É, eu vou colocar o Tristan aqui. Não é isso que eu quero dizer, não. O que é isso? Doce vermelho? Sei lá, como é doce? Ah, esse aí te dá um boost, te dá um boost de força. Quer tentar a sorte agora? Do quê? Você virou boss? Nunca vou tentar a sorte contra você. Meu objetivo é seu parceiro. Ai, 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 ai. Boa, caiu no Haki. Não, caiu não. Não sei. Mas o Tristan sim. E esse fogo que ficou aqui, velho? Você consegue pegar ainda? Ah, não. Aparentemente não. Ah, então tô safe. Por quê? Teria como eu pegar isso aqui? Aham. Caraca. E vem esse kit aqui, ó. Deixa eu te mostrar o kit, vai. Mano, o seu poder teleporta, mano. Que chato, mano. Pois é. Enquanto eu tô na esperança do Tristan matar o Kala. Não, cara. Vocês têm se juntar contra mim, mano. Vocês têm se juntar contra mim, velho. Esse é o problema. Vocês estão na situação de errada. Ah, você não matou ninguém, mano. Tem certeza? Sim. Com esse poder de paz, esse tempo eu tô dizendo que você não matou ninguém ainda. Você tá tentando me matar. Ah, você me curou também. Sai de perto de mim, moleque. Não vou sair. Infelizmente não existe essa opção. Não, mano. Não é possível, velho. Esse cara... Ih, ele pegou a espada também. Ah, não. É outra espada. Tá safe. Meu Deus. A espada é poderosa. A espada é poderosa. Ela pode me matar em Ritio. Me matei. Quase, quase, quase. 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 Mano, eu tava com muito tempo de vida, mano. Quase. Quase. Caraca. Tá vendo, cara? Eu falei, pô. Isso é questão de paciência. E olha só. Tá a vida descendo. E você é um boss. Bacana. Não tá preocupado, não? Não. Porque, mano, eu consegui tratar muito fácil aqui. Então por que você não fez isso até agora? Porque eu só preciso chegar um pouquinho perto de você. Por que você não consegue? Vai ser porque eu teleporto, né? Teleporte, é. Então. Enquanto isso, você tacou de vida já? Eu tô com 59, mas daí não interfere muito, não. Ah, tá. Entendi. Vem, Cristão. Ô, Tristan, se eu levar esse boss aqui, você tem a obrigação de levar o... Ai. Não vai levar. Não vai levar. Minha arma é muito merda, mano. Seu varme insolente. Mano, o cara... Tem uma linha aqui. Ai, você deu sorte com as do Khan, mano. Eu caí no Haki do Khan. Eu caí no Haki do Haki do Khan, mano. Putz. Pronto. Tu deu muita sorte. Quem te salvou foi o Khan, mano. Eu caí no Haki do Haki do Haki do Khan, velho. Obrigado, obrigado. Se não fosse o Haki do Haki do Khan, eu teria conseguido te matar, mano. Sem não, mano. Com certeza sim, velho. Sem não. Deixa eu derrotar seu amigo aqui, né? Se eu comparto. Com certeza sim, velho. Com certeza teria te derrotado. De volta ele logo, Harpe. Olha aqui, ó. Eu levei pra cima de mim ainda. Não compensa ficar perto dele, Harpe. Harpe. O que eu penso que eu aperto dele, mano? É que ele sai pulando aqui pra cima de mim. Ele tá meado. Tá, pronto. Então eu vou levar aí o Khan. Não, eu vou levar você, sei lá. Vou levar ele aqui agora. Levei. Beleza. Ixi, o que é isso? Volta aqui, vem. Sai fora. Sai fora, Khan. Ai. Sai fora, Khan. Pode tomar a cabeça. Ai, não, Khan. Vamos ver quem vai cair. Só um. Safados. Logo você. Ah, essa merda de novo, sério? É muito forte, né, mano? Curtiu? Aham. Curti. E agora? Curtiu? Bom, até que eu curti um pouco. Curtiu? Curti, já não aguentava mais matar você. Legal, legal. Ainda bem que tu curtiu. Vem cá, Khan. Não, dois contra mim. Humilhado. Sai fora. Já era. Foi. Boa. A gente tá ganhando ainda, não? Não sei, mas eu sei que a gente conseguiu matar um boss. Foi muito foda. Ah, mutou. É, o boss foi dar não. Bom, quem é esse aqui? Ah, esse aqui é o Hype. O que você faz? Uh, ok. Eu peguei um bagulho chamado Serum. Serum, dá pra mim. Vem descobrir. Ah, bom. Tá bom. Eu tô com poder muito forte, mano. Tá. Que isso? Sei lá. Caiu no canto do pássaro. Você caiu no canto. Caiu no canto e botou pra dormir, né? Não é? Ah, é isso. Oxi. Isso é a raid? Você virou boss? Não, não. O Khan tá com o hacke da observação. De novo? Caraca, o cara só pega essa merda, velho. Mano, mas... Escuta aí, Khan. Ah, o hacke da observação não deixou. Cadê o... Ah, espanou o boss aqui. Bora todo mundo focar nesse rei do crime aí, mano. Nossa, eu tô com o melhor poder. Pode vir, cara. Ai, cara. Acho que você tem lembranças dele. O rei da final está muito forte, né, mano? Vamos dar... Toma. Foi você e ele? Não, foi só você? Ah, não. Tirei a vida dele inteira ali, ó. Se você quiser ajudar, vai lá, mata ele aí. Tá atrás de mim aqui, ó. Ó, o figurante tá matando ali. Tá safe. De boa. E aí, ó, Cristian? Acho que seu poder não funciona mais, mano. Mano, você tem hacke da observação, moleque. Vem cá, vem. Vamos, vamos. Ai, azedou. E aí, azedou? Azedou pra você? Ai, sério? Caraca, que espadinha merda, cara. Caraca, que espadinha merda, cara. Eita, pô. O rei das finanças tá aqui. Caraca, o cara já me deu um monte de dano já, velho. Não, esse rei é muito forte. O que você faz? Fica naquele círculo pra você descobrir. Você não tá entendendo. Eu tô comendo vitamina. Eu não entendi por quê. Ah, a gente dá um boost de status. Tá vendo? Eu tô devagar. Comi uma vitamina aqui, ó. Tamo um pouquinho mais rápido, tá ligado? Ah, sim, entendeu. Só que a sua é um pouquinho pior que a minha. Cara, os meus poderes é meio estranho. E aí, Tristan? Vai me matar ou vai matar ele? Nem um, nem outro. Nem um, nem outro. Não. Nem pensar. Cara, esse poder aí tu não consegue acertar nunca, pelo que eu percebi. É difícil, mas quando dá certo, né? Quando dá certo, já era. Tem que ver. E esse meu aqui, hein? Eu tenho que já aperto pra acertar. Sério que é isso? Uou! Ah, isso é o poder da sombra, mano. E aí, de boa? O cara aqui nem tá de boa, mano. Não? Tchau. Ô, palcão aqui. Taminhadas. Tô vendo, mas eu também. Tô chegando, ó. Usei. Ué, não serve pra nada. Nossa. Morri. Caraca, era isso? Acho que era. Caraca, não serve pra muita coisa. Só sei que meu corpo inteiro morreu, assim. Caraca. Que irado. O que é isso? Uh, legal. Mano, o que aconteceu com o Tristan? Mas, então? O Tristan ficou muito forte, mano. O que é isso? Foi. Esse aqui é o meu poder favorito. Ai, né. Qual foi? Arrastou, hein? Foi mal, mano. Você tava junto. Ah! Eu ganhei o poder de Jojo, que ia passar o seu presidente. É, não vai ter como não, tá? Verdade aí, cara. Vai ter como não, tá? Sem jeito. Então, eu não consigo te ajudar, Tenshico. Eu tava na sala do presidente. Tá safe. Ei, bot. Eu peguei o meu poder de todos, Zocan. Que isso? Vamos embora, então é isso. Nossa, o bastardo do presidente não adianta nada. Vamos embora, então. Não, nem pensar, tá louco? Levei. Nem pensar. Ó, me tira daqui, mano. Eu não sei como é que faz que você sai. Caraca, arrega isso aí. O cara me prendeu no bagulho do nada, velho. Ele é de Jojo isso aí, mano. Eu não entendi até agora o que que faz. Ele apanha. É verdade. Tenshi, eu tô com um dos melhores poderes. Tchau, Tenshi. Eu preciso de sua ajuda, cara. Eu tô chegando, eu tô com o D20. Calma, eu só preciso ter sorte. Vai que eu tomei anos 2 aqui, cara. Seguei 4 só, droga. Esse aí é o sangue que eu usei lá, Tenshi? Mano, é... Salve, galera. Que merda é essa? Que desgraça é essa, cara? O que que ele virou, mano? Um dragão. Ah, é? Tá tocando música. Ah, bolo. Calma. Desculpa, mas aqui eu não tô tancando não, hein, Dê? Cara, tem 2 contra 1, por isso que eu não tô tancando. Pode vir que o pai tá de light agora. Ah, então me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Briga aí com o Cain, então. Não, não, não. Eu quero brigar com você. Nós dois tá com pouca vida. Ah, tá bom. Deixa ele comigo aqui, cara. Aqui é forma. Aqui é forma. E... Vai finalizar, ó. O quê? Sabe o que eu tenho aqui? Ah, o que você tem? Nossa, legal. Tá, errei. Tá, errei, mas ele parece uma boa ideia. Ele parece uma ótima ideia. Cara, esse estilo de luta aqui é mó bom que eu tinha pego, só que, tipo... Eita, pô. É, ele virou de novo. E esse 2x1 aí, no meu parceiro, em cima do meu parceiro. Cara, você viu com quem ele tá, já? Eu vi, mas... Uou! É, sim. É a expressão do... Viu só? Eu também tô 2x1 aqui, não tô reclamando. Agora, né? Porque seu parceiro morreu. Vem tranquilo que eu tô chegando. Relaxa aí. Pronto. Oh, eu tô querendo... Eu tô querendo... Aham, eu tô querendo desistir. É a Buggy Wuggy. Que bala. O que é a Buggy Wuggy? Nossa! Nossa! Acho que você entenderam, né? Quem manda aqui. Caraca! Pior que dessa vez aqui... Nossa, nós... Todo mundo tá fazendo kill pra caramba. Uh, esse aqui é muito bom, velho. Boa, valeu, Tristan? Ah, eu tirei 3 em força, mano. Eu peguei o poder do Uryu. Pronto. Esse aí é muito bom. Can? Oi. Olha o que eu peguei. E Nê também. Não, parem. Parem de brigar, por favor. Não dá, ele não vai parar. Não dá, eu não vou parar. Olha o que eu peguei, então. Virou, bicho. De novo, mano. E eu também. Nossa! Os dois? Ah, roubou minha kill, sério, mano. Não precisa fazer tanta kill também, mano. Eles ficam se matando. É. Não, a gente não se mata não. Aí tá... A kill foi pro Tristan ali pro meu agulho. Então, foi pro Tristan onde, tá louco? O Tristan tá coitado. Aquele ali, quando morreu, apareceu. Você foi morto pro Tristan. Deixa dois vão em cima de mim. Entra na caixa, então. Se ele tá achando ruim, entra na caixa. Vem cá. Nossa, o que que é isso aí, cara? Tentei, eu estou com um poder que eu não faço ideia do que ele é. Tá. E o TG tá recuperando vida igual um louco aqui. O bom é que ele recupera a minha também. Procate não, hein, mano. Recupera sim. Ah, sério. Acabou. Boa, mano. Caraca, essa aqui foi kill pra caramba, velho. Essa foi, essa foi. Ao contrário da outra, que a gente fez o dobro de vocês. E esse teve muito poder da hora, mano. Sim. Porra. Muito poder da hora. Bom, a gente pode ir depois um desempate, então. O que que vocês acham? Pode ser, pode ser. Porra, pode ir. Bom, eu vou ficar aqui tocando uma música por enquanto. Cara, que jogo estranho na moral. Bom, então esse aqui é o desempate, é isso? É aqui mesmo. É aqui, mano. É aqui, mano. Ih, esse mapa é legal, tá? É? Nossa, eu tô com um muito forte. Mano, eu tô com um livro aqui que eu não sei o que faz até agora, mano. Bom, você tá com fogo em mim? Ah, deixa eu ir. Eu tô com o poder do Yasuo do louco. Tá mesmo? Ah, de novo ele pegou isso, mano? Esse daqui é diferente, mano. Ele tira a minha vida inteira, mano. Fui eu que tira a sua vida inteira, Tenshin. E eu que tô te matando. Pô, o pior que esse poder aqui é legal, hein? Oxi. É. Vem cá, vem. Nem quero, mano. Vem cá, pô. Tenshin, eu não sei o que eu fiz de você. Não, sabe? Ah, eu peguei um kit que é de longe, da hora. Sério? E aí, NB? Ah, tá. É, esse aqui é mais forte que o Gigas Smash, mano. É. Matei em um. Nossa. Morri também. Boa. Cara, o Tenshin quase morreu aqui também, velho. Cara, é incrível, né? O Tenshin conseguiu me matar e matar. O Tenshin conseguiu me matar e matar. E eu vou matar ele, mano. Ah, não. Tá bom, eu vou deixar. Não, você me põe para o bar. Cara, foi sem querer, mano. Tu apareceu e foi. É isso. Eu não tenho culpa. É que eu só fui, mano. É, galera. Eu tô perdido aqui no deserto, hein? Tá suave, eu te acho. Que isso? Mas, Nen, você não vai me matar nunca. Isso aqui é muito roubado, cara. Cara, tu só fez essa merda de longe. Mas é, esse é o kit, mano. É sério? É, o Tenshin tinha isso, mano. É, eu não sabia como usar. Agora eu tô sabendo. É muito difícil chegar em você, mano. É, então. Porque você chega, ó. Daí eu faço aqui, ó. O quê? Eu me transformo nesse aqui e saio correndo. Ó, tá. Pronto, acertei. Ah, você tá brincando que você não pegou. Que isso, Nen, senhora? Mas se eu te matar, também já era. Eu tô com um batido armamento. Se eu te matar... Nossa Senhora, meu Deus. Mano, esse tempo tá muito roubado, Tenshin. Foi tranquilo. Beleza, eu também tô indo aqui. Fui. Cara, que fazer ridículo. Muito legal, né, mano? É, muito ridículo. Ele tá com, tipo, um bagulhinho nada a ver... Uh, Street Fighter? Ah, tá. Oxe, zumbi. Por que tem um zumbi aqui? Ah, o Khan coloca. Ah, Tenshin. Eita. Nossa, o Khan veio tranquilo, né? É, Tenshin. Agora nós dois tem essa merda de longe, tá? É mesmo? Tem. E aí, Tristan? Vamos aí, mano. O Tristan tá te combando aí, pronto. Ah, ô, louco, mano. Eu achei fácil. E esse dojão aí? Cara, ele só apareceu, aí. Não tem culpa, não. Existe, chama dupla, né? Eu achei que era dupla, Raip. Não solo. Toma, cara. Vem aqui, camouca, pra dar curada. Ah, não consigo curar. Bom, tá meio difícil aqui, velho. Porque esse cara tá pulando igual um louco, pro lado do outro. É o meu poder novo. Eu tô com medo de te dar soco, mano. Ah, você já acertou alguns, eu acho. Mano, vocês vão não derrotar nunca, tá? Pode vir todo mundo em cima de mim. Eu virei praticamente um boss. De novo? Por que eu nunca viro um boss? Oh, que merda é essa? Ah, então. Só que eu sou muito lerdo. Cara da SWAT, mano. Caraca, que merda é essa? Eu ganhei dois disso, mano. Eu ganhei muita resistência com isso, velho. Nossa, eu vim parar muito longe. Hype. Tristan, aguente que eu tô chegando, mano. Ah, é ele. Ele é lerdo. Venha, por favor, que o Tenchi tá tentando me pegar na corrida. Não chega nunca. Oi, Tenchi. Oi, tudo bem? Oi. Vai, mata o seu amigo aí, vai. Já bati nele mesmo. Aqui vai pra mim. Tá bom. Eu vou acertar ele sim. Eu vou acertar ele sim. Eu vou acertar ele sim. Eu tanquei você, você viu? Eu tanquei. Eu vi, mas olha a tua vida. Ah, não, mas a minha resistência é muito alta. Tá bom. Venha. Ô, cara, a gente se escondeu aí, mano. Suave. Não. Sim. Não, morreu já. Ah, que bote. Morreu já. Ô, Tristan, tipo, de perto é com você, tá? De longe é comigo. De perto é com você total, mano. É que ele tá te focando. Ah, caralho. Só que agora ele vai ficar um pouquinho parado ali pra conseguir me acertar. Pronto. Ativei meu hack do armamento aqui. Só vem que eu desço a porrada. Bom, vai lá. Todo o seu, velho. Nossa, falta muito pouco. Boa. Ô, Tristan, me acerta aqui. Um soco? Me acerta, soco. Peraí. Aqui, velho. Pronto. Tá. O Kut tá atrás de você. Salve, galera. Vem cortar uma árvore aqui. Meu Deus. Que? Salve, Inê. Sai fora. Vem cortar a árvore aqui, Inê. Inê? Oi. Inê? Eu tô mirando em outra coisa. Eu tô vendo ali. Hype, corre. Peguei. Ah, cara. Nossa. Que mala. Já era quanto a opção, Tristan? Não, não. Inima foi. Nossa. Você viu, né? Eu vi, mas eu tô tentando sair um pouco fora, porque... Tristan, me acerta de tapa, Tristan. Aqui. Tô correndo aqui, normalmente. Quase que eu caí pra fora. Morreu. Cara, ainda contou pro Kahn essa merda. Que droga. Nossa, Kahn. Vai sem querer. Tá, beleza. Vai ter que ser isso aqui. Eu não sei pra que serve, mas... Nossa. Ah! Tem em X. Oi. Parece que o jogo virou. Meu Deus. Ó, os colados. Você levou os dois? Aham. Caraca. Ô, Kahn, eles tão ganhando a gente, mano. Mano, o hack normalmente é muito roubado. Ele dá muito... O problema é que o Tester tá com poder de cura também, mano. Ô, esse... Esse jogo... Esse modo de jogo aqui é muito... Não é difícil, mano. Sai fora, Tristan. É porque não é por sorte, é por habilidade. E na habilidade, você já sabe, né? Ah, sim. Cara, que... Que merda eu virei, sabe me dizer? Não. Eu só sei que eu morri por um carro. É, eu morri por um carro. Que merda. Que merda. Que merda. Mas você virou aquele poder que eu tava, mano. Ah, é o Inferno. De qual anime que é isso? É, Fire Force, Infernal. De Fire Force? É. Eu virei um Infernal do nada, mano. Só perdi vida. Eu morri por uma cruz. Que? Bom, aparentemente essa cruz era o Tristan. Ah, não. Era eu. Era eu. Tijolo, mano. Qual os poderes você pegou? Pelo amor de Deus, que eu tô entendendo nada. Mano, carro de 90. Eu peguei o carro de 90. Ele faz isso aqui, ó. Tá. Entendi. Daí eu peguei o tijolo. Só esperar um pouquinho, né? Bom. Aqui eu não sei o que faz, cara. Aí, ó. Olha o tijolo aí, ó. Você taca literalmente o tijolo na minha cabeça? Ah, tá. Entendeu. Uma cruz tijolo. Bom. Nossa, mano. É impossível te derrotar. É impossível, é impossível. É só vou derrotar. É que é difícil me acertar, ó. Vai derrotando o Inê que eu tô segurando aqui o... Vai derrotando o Tristan que eu tô derrotando o Inê. Tá derrotando... Não, tá segurando, né? Isso quer dizer. Vem cá. Ah, meu poder não faz nada, mano. Vai cantar a musiquinha na casa do caramba. Ai! O tijolo! Caraca! Mano, se o tijolo pega, é muito dano, tá? E eu tô no chão até agora. Ah, não consigo bater. Calma, foi tranquilo. Toma essa bala aí. Beleza. Eu tô contra o hype aqui, véi. Bom, a gente tá... A gente tá na frente ainda, véi. Tá tomando cuidado com o tijolo. E aí, amigão? Vai parar. E aí, tijolo? Cai logo? Mano, esse tijolo demora muito pra cair, véi. Você tem que terminar de cantar a música, eu acho, pra ele cair. Será? Sim. Você se tapou aí? Caraca, mano. Mano, ele reparou a brinca inteira, mano. Bom, tá aí eu e o Tenchi aqui baterendo e agora ele tá apanhando muito. Toma. Acabou pra vocês, tá ligado, né? Tipo, você me stunou, mas acabou pra vocês, tá ligado, né? Tipo, literalmente acabou pra você, mano. Eu tô com... Pior que acabou, véi. A gente tem que ir do Rengoku. Cara, não sei... Ah, de novo essa merda? Tchau. Pronto. Ah, mano. Não falei que tinha acabado pra você, pô. E agora é 2x1 no Khan, é isso? Falou, Khan. E aí, mano? Pronto. Ah, acontece, né? Nossa, eu fui um homem e não fui 2x1 em você e você foi em mim, mano. Cara, você sobrou ali e eu fui ajudar meu time. Pronto, Khan, eu peguei. Eu peguei o poder. Pronto, basicamente a gente ganhou, Tristan. A gente pode descontar. Já tá 9 a... Quanto? 14? 14 a... Só muda que eu tô com uma pedra no peito que o Tenchi deixou aqui. Até agora. Tipo, eu queria ter o poder do show e eu com uma pedra no peito. Só que agora já tá tudo decidido. É. Ixi. Opa. O cara tá vindo... Então toma, Nek. Toma o quê? Nossa, eu errei o cara. Não sou nem eu aí, mano. Eles estão tudo combando o Tristan, velho. E eu ainda tô tirando o Khan do Tristan ainda. Tapou. Mano, o Tristan... Caraca, o Tristan te matou ainda. Acabou. Bom, cara. É isso, né? 15 a 10. É isso, né? 15 a 10. 15 a 10. Ah, cara, a parceria é assim, né, mano? É pra suporte, eu diria. Se fosse valendo mil reais, eu teria ganhado. Ah, se fosse valendo mil reais, eu teria perdido do mesmo jeito. Eu teria ganhado. Claro que não, cara. Vocês perderam do mesmo jeito. Valendo ou não valendo. Eu teria ganhado. Eu teria ganhado. Se fosse valendo mil, eu teria ganhado. Claro. Eu ia ganhado.